Os segmentos mais afetados são de telefonia, serviços e o de bancos e financeiras. Todos eles registraram aumento em relação ao ano passado. Diante destes dados, a história do empresário Fábio Charamonte foi apenas mais uma. Quando todo o boleto que nós pagamos, a gente verifica do que nós estamos pagando. E esse a gente não achava o motivo. Foi aí que a gente entrou em contato com o fornecedor. Falou, olha, a gente recebeu um boleto e esse boleto aqui não identifiquei do que que é. E simplesmente não teve resposta de e-mail, não teve resposta de ligação. O responsável nunca estava na empresa e ninguém deu retorno nenhum para a gente. Aí a gente falou, opa, esse boleto é uma coisa errada. Na fraude de identidade, alguém rouba os dados pessoais de uma pessoa para fazer compras. Desde celulares até automóveis, além da emissão de cartões de crédito e abertura de empresas. A última pesquisa neste ano registrou aproximadamente 1 milhão e 500 mil tentativas de fraudes. Uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, é um número alarmante. Muitas empresas têm o apoio de uma assessoria jurídica. Mas para quem não conta com este auxílio, o advogado Arthur Ralo, especialista em direito do consumidor, recomenda a precaução. Então, conferir o boleto, se é um prestador de serviço que você paga todo mês, se o valor está correto e se o boleto tem a aparência de um boleto verdadeiro. Se ele tem características de um boleto verdadeiro. Porque pode acontecer que todo mês o consumidor receba um boleto e num determinado mês ele vê que aquele boleto é diferente. Se o boleto for diferente, ainda que seja um nome de um prestador conhecido, de repente muda o banco, de repente muda alguma outra característica do boleto, tem que desconfiar de tudo. Quando mede as fraudes de identidade, o indicador Serasa Experian beneficia os dois lados desta moeda. Ajuda as empresas a medirem o risco na hora de emprestar dinheiro e as pessoas físicas a se proteger. O que nós alertamos ao mercado é o seguinte, olha, esse CPF que você está consultando agora neste momento, ele tem um alto índice de realmente ser um CPF que foi fraudado. Por quê? Porque nesse CPF você identifica quatro linhas telefônicas diferentes, vários endereços nesse mesmo CPF, ou até mesmo mais de uma filiação, ou seja, um CPF com três, quatro, cinco mães diferentes. De acordo com o Serasa, ao perder um documento de identidade, as chances de ser uma das vítimas duplicam. Não perder de vista seus documentos, tomar cuidado com as senhas dos cartões, realizar cadastros e compras somente em sites seguros, já é meio caminho andado para não ser mais um entre um milhão e meio de vítimas. Como o país está passando por uma crise, então a própria circulação de pessoas no varejo, nos bancos, ou seja, nós temos menos pessoas hoje indo às compras, né? Ou indo às compras com menor frequência por causa da crise. Então, digamos, o universo de pessoas que podem ser fraudadas ou as oportunidades de fraudes também diminuem. E é isso que acaba identificando a nossa pesquisa, ou seja, há uma diminuição na tentativa de fraudes, porque existem menos pessoas hoje circulando, fazendo negócios, dada a recessão e o aumento do desemprego que existe hoje no país. Mas, mesmo assim, esse número de quase um milhão e meio em dez meses é um número que é muito alto. São mais de 150 mil tentativas de fraudes por mês, o que é um número realmente bastante elevado.